Portal da Divulgação Oficial Vem, com brisa, está Chiquinho Cedês, potência de chique, chique Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Traumas do sucesso, mundo particular Só luz de guitarra, não vou me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu asco em haste final Agora não tem jeito, tentando uma cilada Cada um por si, você por mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Que tum, é brisa, está Deixa eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Traumas do sucesso, mundo particular Só luz de guitarra, não vou me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu asco em haste final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu tô fazendo com a pior Vem que eu pneu, cê vai de mal a pior Eu cheguei lá na festa, amor, pura diversão Vou comprar todo ali, ainda eu perdido o tempo real Eu já tampou o aleto, só queria a pitadinha A festa foi animada, até amanhecer em dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura dimensão O copo foi animado, pedindo o penteirão Eu já tô do alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca Tá em pitadinho e eu disse que toca Fé amoneteiro e eu disse que toca Eu disse que tem girudo, joga Vai no penteiro que a correira levantou Eu disse que toca Tá em pitadinho e eu disse que toca Fé amoneteiro e eu disse que toca Fé amoneteiro e eu disse que toca Joga, vai no penteiro que a correira levantou Joga, vamo, menino A rola, toquei minha pesadinha Eu cheguei lá na festa, foi a pura dimensão O copo foi animado, pedindo o penteirão Eu já tô do alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca A festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca Tá em pitadinho e eu disse que toca Fé amoneteiro e eu disse que toca Esse penteiro eu tô Joga, vai no penteiro que a correira levantou Eu disse que toca Tá em pitadinho e eu disse que toca A festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca Esse penteiro eu tô Joga, vai no penteiro que a correira levantou A festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca E eu disse que toca E eu disse que toca Essa é a festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca Esse penteiro eu tô Joga, vai no penteiro que a correira levantou Eu disse que toca A festa foi animada, fé amoneteiro e eu disse que toca Esse penteiro eu tô Joga, vai no penteiro que a correira levantou Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique É isso aí minha galera de Chique Chique Bahia O top do piseiro e o vaqueiro O top do piseiro e o vaqueiro ostentação Segundo Eu tô novinha, acabou, já me chamou pro desafio Ela quer bater de frente, não tem medo do perigo E vai mercadoria Contra a sua potência na batida do meu grau Eu quero ler sua genta E toma, 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 rebola em câmera lenta Toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grau Eu quero ler sua genta É isso aí meu amigo, você faz aquele abraço Essa novinha quando chega ela é a sensação Vem jogando com jeito, empinando o rabetão E vai mercadoria, mostra o talento Deixa a gostosinha menina no movimento E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grau Eu quero ler sua genta A outra não é bom, meu irmão, quero abraço Tamo junto Eita novinha, acabou, já me chamou pro desafio Ela quer bater de frente, não tem medo do perigo E vai mercadoria, mostra a sua potência Na batida do meu grau Eu quero ler sua genta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grau Eu quero ler sua genta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grau Eu quero ler sua genta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.